É gente, eu acho que aconteceu alguma coisa Para quem está chegando, bem-vindos Estamos aqui em Itapema, caminho de Boniá e Camboriú, Biaturismo A gente está rodando pela cidade Muito trânsito nesse exato momento Olha como que está Será que aconteceu algum acidente, galera? E a gente vai documentar para vocês Como que está isso Sem falar do tempo, né? Estou fazendo 23 graus agora Eu fui lá na mãe e aí aproveitei E quando cheguei aqui para registrar para vocês, né? Quando cheguei aqui na BR-101 Ambulância passando Está complicado Bem complicado, na verdade Trânsito intenso Eu acho que é aqui, galera Nossa Acabou de acontecer, hein? Aí, gente Caraca É isso aí, galera Pequeno trânsito Sejam bem-vindos Biaturismo Estou comentando para vocês